Em Pernambuco, alunos do ensino fundamental da rede privada retornaram às aulas presenciais hoje. Ainda não há previsão da volta presencial do ensino público. Nesta escola particular, na zona sul do Recife, cinco turmas do oitavo e nono ano do ensino fundamental retornaram às aulas presenciais hoje. A capacidade máxima da sala era de 34 alunos antes da pandemia. Com a adoção do protocolo de segurança, agora são permitidos 17 estudantes. O diretor explica que as aulas remotas continuam. Estamos deixando a família muito à vontade de mandar seus filhos ou não. Hoje eu fiz questão de entrar nas salas, conversar com eles, que eles se sintam à vontade. Mas as aulas vão continuar híbridas, de forma simultânea, para que a gente consiga atingir a todos a questão do seu conhecimento, para a gente conseguir fechar esse ano da forma mais tranquila possível. Para João, o retorno foi bem tranquilo. Essa segunda onda que estavam falando, deu um pouquinho de receio para o meu pai. Minha mãe não estava muito porque também estava meio cansada de ficar dentro de casa, né? Mas agora estou mais tranquilo, até por causa do protocolo de segurança da própria escola. Para esta última etapa do plano de convivência com a Covid-19, o governo do Estado estabeleceu um cronograma que vai até o dia 24 de novembro, com a volta do ensino infantil. Este retorno ocorrerá apenas para as instituições privadas. A Secretaria Estadual de Educação ainda estuda como fará a retomada das escolas públicas. Segundo o cronograma, no próximo dia 17, podem voltar os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental de instituições privadas. No dia 24 de novembro, retornam os alunos da educação infantil.